Entidades ligadas às pessoas com deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down principalmente, se mobilizaram para pedir a inclusão deste público nos grupos preferenciais de vacinação contra a Covid-19. Em alguns estados do Brasil, em algumas cidades, por exemplo, como Salvador, eles estão nos grupos prioritários. Essa urgência tem uma ligação com o desenvolvimento dos portadores deste tipo de necessidade especial para agravar a doença que é o coronavírus. O agravamento neles pode ser muito maior. Dá uma olhada. A rotina da Mayara se divide entre a tela do computador e a do celular. Desde que a pandemia começou, todas as atividades externas foram canceladas e não tem sido nada fácil lidar com as mudanças. Ela sempre estava reunida aos finais de semana com os amigos que têm síndrome de Down, que ela adora, entende? Então, tudo isso está fazendo falta para ela. Ela entrou num estágio de muita tristeza. Ela está muito depressiva, sabe? Mas ela não é a única. Por isso, a mãe, Marlene, decidiu criar o grupo Somos Mais. Nele, jovens com deficiência intelectual de Curitiba e do restante do estado fazem um apelo. Vacina já! As pessoas com síndrome de Down, elas têm baixa imunidade e têm algumas patologias associadas, que são as comorbidades. E isso faz com que elas sejam mais sensíveis a infecções. A promessa do governo do estado é que as pessoas com deficiência intelectual comecem a ser vacinadas já em maio, junto com o grupo de comorbidades. Estamos nos lembrando permanentemente das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras, que precisam ter o processo de vacinação agilizado. Esperamos isto do ministro Queiroga. E fizemos esse apelo também para que todos os senadores e senadoras possam abordar esse assunto. É muito triste de ver pessoas com deficiência indo para hospitais, graves, sendo entubadas. A Inclusive Nasates é uma das ONGs responsáveis por esse atendimento de pessoas com deficiência. Mas desde que a pandemia começou, essa atividade presencial não é mais possível. Por conta disso, cerca de 60% das pessoas que eram atendidas não estão mais acompanhando as atividades. Uma das barreiras é a dificuldade de inclusão digital. E isso prejudica o desenvolvimento intelectual, motor e social das pessoas. Principalmente a que tem uma deficiência intelectual, ela necessita dessa sistematização da aprendizagem. Tem que ser diário. A parte cognitiva, se não for estimulada, se não for adequada, ela vai perdendo isso. E isso é muito significativo depois para conquistar tudo isso. Ciente disso, o Dudu não vê a hora de ser vacinado. Essa pandemia aí me tirou tudo. E agora... É aqui, é...